Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bendito salvado Música 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 E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ouvintes, aceitando, reconhecendo que árvore na Bíblia Sagrada se trata de pessoa, então nós já constatamos que a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal, que é também uma pessoa, é o ser maligno, que estava lado a lado em meio do jardim. E vamos lembrar que em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, a Bíblia diz que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Então, isto nos traz a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no jardim do Éden. E a palavra diz que Eva foi enganada. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isto está em Gênesis, capítulo 13, versículo 1. E Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, que temia que como Eva foi enganada. E depois ele disse que o marido é a cabeça da mulher. E não permite que a mulher ensine, porque Eva sendo enganada, diz o apóstolo São Paulo. Eva sendo enganada. Então, se Eva foi enganada pela serpente, o maior risco que a igreja poderia enfrentar, sofrer durante todas as suas eras aqui na Terra, seria o engano da mesma serpente. E foi justamente isto que aconteceu. Porque se houvesse somente um cristianismo verdadeiro, então não haveria possibilidade de haver engano. Mas a serpente tratou de criar um falso cristianismo. Para que então, através desse falso cristianismo, viesse o engano. A serpente pudesse trabalhar, adorando a Deus, servindo a Deus, falando boas coisas, e até pregando contra o pecado. Agora vejam a quem Caim estava adorando. Era o diabo? Não. E quem deu, quem criou as coisas que Caim, através das quais, ele enfeitou o seu altar? Foi o diabo? Não. Foi Deus quem criou. As verduras, os legumes, as frutas, aquilo que ele, Caim, ofereceu a Deus, foi o próprio Deus quem deu. Mas por que então, o culto de Caim não foi aceito? Você sabe que a fé que Abraão tinha, foi o próprio Deus quem lhe deu. Mas depois, diz a palavra, que Abraão teve que receber um sinal. Isto é, Abraão recebeu um sinal de Deus. que Deus houver aceitado a fé que ele próprio deu a Abraão. Quando Abraão ofereceu a Deus a sua fé, que veio do próprio Deus, então Deus deu um sinal para Abraão que aceitou aquela fé. E o sinal foi a circuncisão que aponta para o batismo do Espírito Santo. O sinal para o crente hoje é o Espírito Santo em sua vida. Somente através do Espírito Santo Deus aceita a nossa fé. Por isso, muitos expulsam demônios, fazem maravilhas, mas não são reconhecidos por Deus. Esta fé tem que ser aceita por Deus. como o culto de Caim deveria ser aceito por Deus. Abel ofereceu também pela mesma forma uma criatura de Deus. E quem deu o sacrifício para Abel foi o próprio Deus. E Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Sendo que ele próprio deu as mesmas coisas, tanto para Caim como para Abel. Aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Você vai perguntar para ele por que ele não aceitou o de Caim. Seria o mesmo que você perguntar por que ele aborreceu a Isaú e amou Jacó desde o ventre. isso deve mostrar para você, para nós, neste instante, que de fato há uma semente na terra a qual Deus aborrece. Embora o Senhor Deus mande chuva e sol sobre ela também. Você não precisa plantar essa erva daninha. Você não precisa plantar o joio. Mas o trigo você precisa plantar e cultivar e limpar. Isto quer dizer que a semente de Deus é rara, é muito menor e exige cuidado, exige doutrina, exige disciplina. Essa vara que está ligada na verdadeira videira ela tem que ser limpa para que dê mais fruto. agora a serpente era uma besta semelhante ao ser humano. Estava lá no Éden. Ezequiel disse que ele estava no Éden. Era, portanto, esta árvore, esta pessoa da ciência do bem e do mal porque se não fizesse bem ele não enganaria. então ele tem que fazer bem para poder enganar. E esse ser estava ali semelhante ao ser humano. Porém, era simplesmente um animal. Mas podia raciocinar e podia falar. Era uma criatura ereta linda por sinal astuta. e você vê em Gênesis 3 que a serpente podia falar. Então a serpente disse à mulher. Isso não é alegoria, não. Isso é como aconteceu. A Bíblia está dizendo o que aconteceu. Então a serpente disse, quer dizer, a serpente falou com a mulher. Satanás realizou a sua primeira sessão ali no Éden, encarnando na serpente, usando suas faculdades para falar com Eva. Porque o diabo não tem poder criativo. Deus pôde criar um óvulo fertilizado e trazê-lo ao ventre de uma virgem chamada Maria. Independente de concurso humano, de sensação, de sexo, de coisas assim. mas Satanás nunca pode fazer isto. Ele tem que usar as leis de Deus, por isso Eva disse que alcançou do Senhor. Porque a lei quem criou foi o Senhor. A lei da concepção. Então está aqui um tipo muito lindo, muito perfeito entre o chimpanzé e o homem, com faculdades inclusive de raciocínio e para falar. A ciência tem quebrado a cabeça há muito tempo com esta origem. Mas ela foi extinta. Ela foi completamente modificada. Desde que a sentença de Deus pesou sobre a serpente, então ela arrasta o seu ventre no pó da terra. Agora, ela era antes tão semelhante ao ser humano que sua semente se uniu com a da mulher e fez com que ela concebesse. Ah, você agora está diante de um desafio. Aqui está uma luz que deve te derrubar do cavalo, chocar com seus pensamentos e trazer você a um nível de fé bem mais alto. Isso só através do amor de Deus que excede entendimento, excede todo entendimento, mas basta você pensar assim, como Deus poderia trazer uma semente original através de sua criação original que foi Adão, que seria um assassino. Como? Essa semente não podia vir da criação original de Deus. Jesus disse ele veio para matar, roubar e destruir. Como você pode pensar em um ser humano se lançar contra outro ser humano com uma faca, dando-lhe facadas, porretadas na cabeça, dando-lhe tiro, tirando aquela vida, ao invés de fazer tudo para salvar aquela vida, mata sangue frio. de onde podia vir aquela semente que assassinou Abel, o primeiro homicídio na Terra? Viria da criação original de Deus? Não, não, absolutamente não. Você não pode aceitar isso contra esse Deus no qual você crê, o qual você respeita, o qual você ama e adora. você não pode aceitar uma afronta dessa contra esse Deus que tanto te ama, o qual você também o ama porque primeiramente ele te amou. Uma criação original de Deus nunca poderia ser um assassino. Uma criação original de Deus nunca poderia ceder-se à prostituição, a outro ser. mas Eva não foi a criação original de Deus? Não. A mulher é um subproduto do homem, por isso a Bíblia não aceita a mulher como cabeça. A Bíblia nunca mostra uma mulher pregadora. Ah, mas Maria saiu gritando a mulher samaritana. A mulher aponta para a igreja, o homem para a palavra. Você não encontra isso. Deus não fez aqui Adão e soprou sobre Adão e lhe deu vida, depois fez aqui Eva e soprou sobre Eva e lhe deu vida. Não. Ele adormeceu Adão e tirou Eva de Adão, um subproduto do homem. Por isso ela não foi feita para mandar no homem, para dirigir homens. Isso choca com quem chocar, mas é a verdade. a semente da serpente vai irar-se contra isto, como Caim irou-se contra Abel, mas é a grande verdade à luz da palavra. Ela é um subproduto do homem. Ela não é uma criação original de Deus. Leia o Gênesis capítulo 5 e veja que Deus fez Adão macho e fêmea e tirou depois esta parte feminina de Adão. Por isso o homem tem que ser homem, macho, não meio homem, meia mulher. E a mulher deve ser feminina, não meia mulher, meio homem. Vestir-se como mulher, portar-se como mulher e o homem vestir-se como homem e portar-se como homem. Esta é a grande verdade. Nós estamos vivendo a era híbrida a era misturada. Nós precisamos de um evangelho à luz da palavra que desmascare a Satanás e mostre a coisa lá do princípio, lá onde está a raiz. Nós precisamos de homens que têm o amor de se expor pelo povo mostrando a origem do mal. E aqui está a origem, senhores ouvintes. Se eu não puder vos falar amanhã, vocês já ouviram hoje, aqui está a origem, é a semente da serpente, tão religiosa como ela está nesse século, tão boazinha, tão mansa, enganando, procurando enganar-se possíveis escolhidos. Ela é religiosa, mas ela mata, ela matou, ela sangrou, ela derramou enxurrada de sangue na chamada Santa Inquisição, 60 milhões de cristãos somente sob o poder de um domínio religioso diabólico, Caimita, sede de sangue, ela tem sede de sangue, Caim tinha sede de sangue, Caim não amaldiçoou a Deus, Caim não revoltou-se contra Deus, Caim foi contra o filho de Deus, contra a semente original. Eva diz no capítulo 4, agradecendo a Deus, que ele foi dado outra semente no lugar de Abel. Foi-lhe dado outra semente no lugar de Abel. Amados, foi-nos dado uma outra semente, esta semente é Jesus Cristo, a sua semente, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente da serpente, esta por sua vez lhe feriria o calcanhar. Ora, aqui está o valor de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, viver, andar, pensar, crer, como um filho de Deus e oferecer um culto que combine com a revelação, que combine com o plano de Deus. Você não pode oferecer um culto a três pessoas, isso é um culto caimita, você tem que ter luz, se você tem luz, você nunca oferecerá um culto a três pessoas, isso é idolatria, você tem feito uma imagem, duas imagens, três imagens, não farás para ti imagem de escultura alguma nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, você não pode, tendo luz, oferecer culto a três pessoas, você cultua a Deus, mas se você acha que Deus são três pessoas, a quem você ora, a quem você adora, a três pessoas, somente ao Senhor Deus adorarás, fique somente com isto, essa luz que você tem, não lhe permitirá um culto como o de caim, essa luz que você tem, se ela vem do Espírito Santo de Deus, se você tem dado ouvido o que o Espírito está dizendo das igrejas, ela não te permitirá oferecer um culto caimita, belo, bonito, suntuoso, grandes catedrais, grandes fortunas aplicadas, mas se ela não, essa revelação não te deixará enganar-se com isso, com o altar de Caim, belo, bonito, coração exigente, vaidoso, é deve-se oferecer o melhor para Deus e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, não, o coração do Filho de Deus vai para um culto simples, horrendo na verdade, sangrento, um cordeiro, trêmulo, sangrento, mas é o culto que combina perfeitamente com a expiação dos nossos pecados e que nos condiciona diante de Deus, é o culto pela revelação divina e isso só vem à semente original, esta revelação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, é para a semente de Deus, é para a semente sobre a qual vem a luz do Espírito Santo, amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo Toda a escuridão da noite hoje é sol tem o luz do coração Vivo agora a luz de um rúdito arrebó Tenho luz no coração Tenho luz Sim, tenho luz no coração Pois Jesus Luz as trevas Todas Disse cor Doces E nos cantarei Pois Jesus Hoje é meu Rei Tenho luz Sim, tenho luz No coração Cristo Cristo Quando um paraíso fez pra mim Tenho luz no coração Meus deveres com amor eu cumpro enfim Tenho luz no coração Tenho luz Tenho luz Sim, tenho luz no coração Pois Jesus É triste o meu tudo Em sombra Em sombra Sim, tenho luz Ele veio salvar-me Meu doce Jesus Não tenho temores Pois comigo está Meu terno pastor E me cuidarás Eu quero este Cristo Conte o meu amor A Ele eu entrego A fé no meu amor Oh guardas-me Cristo Em ti cambiarei Refúgio Tu és Teu certo Eu serei Eu serei